E aí todo mundo, como vocês podem perceber, quem está aqui do meu lado hoje participando desse vídeo, o Jesse, que vocês conheceram durante a nossa viagem para o Brasil. Foram 10 dias no Brasil e muita gente quis saber o que ele achou do Brasil, né? Então a gente recebeu muitos comentários em quase todos os vídeos, até mesmo depois que eu voltei para Nova York, vocês continuaram pedindo, por favor, grava uma entrevista com o Jesse, um review da viagem, né? Sobre as impressões dele sobre o Brasil, então finalmente hoje eu consegui um tempo, estou aqui dentro do carro do Jesse e a gente vai gravar então agora as respostas para as perguntas de vocês. Primeiro o Jesse vai dar um oi para todo mundo, né? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sei que vocês adoram quando ele fala em português, né? Mas ele vai responder em inglês, tá gente? Porque fica mais fácil para ele e eu vou colocar a legenda aqui embaixo. O que você acha sobre a viagem antes da viagem? Eu sabia que ia ser um momento bom, eu sabia que ia ser um momento louco, especialmente durante o Carnival. Ah, a primeira parada é Salvador. Conta-me sobre o Carnival. Eu sei que todo mundo quer saber o que ele achou do Carnival de Salvador, né? Vou mostrar umas imagens para vocês. Então, vamos comer, né? Olha que paella bonita. O que você disse? Obrigado. Salvador, é uma cidade legal, enquanto você estiver lá com outros brasileiros. Eu não recomendo que os americanos vão por si para Salvador. Não parece que há muitas pessoas lá que falam inglês, então você precisa estar com outro brasileiro ou definitivamente praticar seu português antes de ir lá. Agora vamos saber o que ele achou do trio elétrico, porque ele subiu no trio elétrico. E como foi a sua experiência no carro, na frente do carro elétrico? Eu amo o Carnival! 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 E a vista? Como é a vista? A vista bela do oceano, o sol, a criação, a briga, os árbitros de palmas... Bem, gente. Então depois de Salvador, a gente foi para Fortaleza. A gente está chegando aqui na beira-mar de Fortaleza. Aqui fica a feirinha de artesanato. Oh, muito boa comida em Fortaleza, porque os pesquisadores que estão lá na beira-mar de sempre tem comida fresca. Muito bom, muito bom lugar. O oceano é bonito. Eu amo o juiz. Ele provou muito suco, gente, que só tem lá em Fortaleza, no Nordeste, né? Então eu lembro que ele tomou o suco de cajá, ele tomou o suco de caju pela primeira vez, ele tomou o suco de cajá, caju... O que o seu pai me fez. Cajá. Não. Acerola. Acerola. É o seu favorito? O meu favorito foi acerola. Ele gostou mais do suco de acerola. Uau, é caro? Só um bom gosto. Nada muito diferente, extremamente diferente do que nós estamos acostumados a aqui, mas só um bom gosto, eu não sei. Não. Não foi extremamente suco, mas foi só um bom gosto, especialmente porque foi tão quente no Fortaleza. Agora, fala pra gente da aventura que foi fazer aquele passeio de buggy com emoção, porque a gente escolheu com emoção. Lá em Canoa Quebrada tem um passeio com emoção e sem emoção pelas dunas. Vamos lá, vem aqui! É louco no Brasil. Oh meu Deus. Isso foi louco. Um pouco escuro, porque eu continuo dizendo ao Jaime que isso nunca poderia ser permitido nos Estados Unidos, porque você está sentindo lá, contando... Não se sentindo. Não se sentindo. Não se sentindo. Não se sentindo. Eu senti que eu ia caçar na frente, mas... Quando você está no Brasil, você tem que tentar. Então foi divertido. Uma ótima forma de ver toda a Canoa Quebrada. Eu estava filmando tudo, então... Foi mais... Pra mim foi mais perigoso ainda. Ele estava preocupado. Ele estava preocupado. Você estava preocupado. Sim, claro. Não havia hospitais lá. Se algo acontecer com você, eu não quero morrer no Brasil. Eu só quero visitar o Brasil. Foi, acho que, o dia mais emocionais que eu mais me diverti. Sim, sim. E... A Zip Line, também. Isso foi... Isso foi assustador, mas divertido. Eu adoro isso. Isso foi ótimo. Um ótimo momento. O que não estava no vídeo, eu vou contar pra vocês. Uma curiosidade agora. Making off. É... O Jess perguntou sobre a lagoa. The Little Lagoon. É... Ele ficou perguntando pra onde aquela água ia e... De quanto em quanto tempo aquela água era trocada. E a água não é trocada. Aquela água da lagoa, ela fica lá o tempo todo, né? E ele ficou muito curioso. Isso não significa que ainda não poderia ser água insegura. Isso poderia ser água antiga. Fior. Lagoons usually are water that's stagnant. Teio da água. That's stagnant. That doesn't move. That stays in one place, so.... It's natural. Açaí. O açaí no Brasil é melhor do que o açaí no New York? Sim, é similário. Você pode encontrar um açaí muito bom aqui, mas é bom comer de onde vem. Talvez está em sua cabeça, talvez não goste de muito diferente. Côco no Côco? Isso é novo, sim. Nós realmente não bebemos água direto de coconuts aqui. Está em uma bota que diz coca ou algo. E ele nunca tinha comido a carnezinha do coco, aquela parte dentro do coco. Foi a primeira vez. Bem, minha vila favorita não era em Fortaleza. Minha vila favorita era Praia do Forge. Essa foi minha favorita. Foi maravilhosa, limpa, segura. Com pessoas bonitas. Eu acho que qualquer americano adoraria a Praia do Forge. Mas Canoa Quebrada foi uma próxima segunda. Mas, claro, o Rio ganha. Out of all of them. Porque o Rio é o melhor. Quem diria que a praia está assim numa segunda-feira. Praia maravilhosa aqui no Rio. E o Rio de Janeiro, como todo mundo sabe, é a capital do Brasil para muitos americanos. Muita gente não sabe direito, não conhece Brasília e conhece a cidade do Rio de Janeiro. Não é o caso do Jesse. O Jesse já sabia que Brasília é a capital do Brasil. Mas o Rio de Janeiro foi a primeira capital. Você sabia? Sim, eu sabia. A primeira capital. E ele nunca tinha ido lá. Então ele queria conhecer a cidade do Rio. Porque é a cidade mais famosa do Brasil. A maioria dos americanos só conhece o Rio de Janeiro. Por foto. A Amazônia e o Rio de Janeiro. Então ele estava muito ansioso para chegar lá. Você estava tão emocionante de ver o Rio de Janeiro. Sim, bem, o Rio... É apenas minha vila favorita no Brasil até agora. E eu definitivamente quero voltar ao Rio. Bem, 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 bem. Eu já vi muitas cidades do mundo, mas essa é uma das mais bonitas. Olha, grande missão! Corcovado ou pão de açúcar? O que você prefere? Ambos. 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 Porque ambos são tão bonitas. É difícil dizer porque no dia em que nós fomos ao Corcovado a vista não era tão bonita. Porque eram as flores. E o pão de açúcar foi perfeito. E muito muita gente no Corcovado para realmente gostar. O Corcovado estava muito cheio, gente. O Corcovado estava lotado no dia que a gente foi. Então, não deu para aproveitar tanto, né? O pão de açúcar estava menos cheio. E o pão de açúcar, você pode explorar. Você pode ir na floresta, nas trilhas. Você pode apenas aproveitar por si mesmo. Não estar perto de pessoas. Todo mundo tomando fotos e se empurrando contra o outro. Você pode realmente aproveitar seu tempo e passar o dia lá. O que eu gostei. Isso é muito bom, muito bom falar. Porque pouca gente sabe que existe uma floresta ali dentro do pão de açúcar. Principalmente no segundo morro. Que é o Morro do Pão de Açúcar. O primeiro morro chama o Morro da Urca. E o segundo é que é o Morro do Pão de Açúcar. E lá tem uma floresta enorme, primitiva praticamente, né? E você pode explorar a floresta. Você pode descer. Existem vários níveis de observatórios, né? Com mirantes. Que você pode explorar. E você fica praticamente sozinho naquelas regiões, né? Não é uma região muito povoada. Porque as pessoas não descem, né? Ficam ali no primeiro piso, digamos assim. No piso mais próximo do teleférico. De onde o teleférico para, né? Do estacionamento ali. E as pessoas ficam ali em torno. Mas você pode fazer piquenique. Tem mesas para piquenique lá embaixo. Você pode fazer trilhas, né? Você pode conhecer a natureza. Até se você tiver sorte. Encontrar macaquinho, arara, tucano. E é tudo ali na parte de baixo do segundo morro. Indo embora agora do Pão de Açúcar. Tchau. 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 E na praia. Apenas ter certeza que você está cuidadoso. E você falou com um brasileiro antes. Para esconder suas válvulas. Sem camisetas. Sem camisetas. Só vai no seu sunga e você vai ficar bem. Certo? Ronaldo o fenômeno aqui na praia. E aí, Ronaldo? Tudo bem? Fazendo um rolê de bicicleta. A gente veio ver o arcoador aqui. O pôr do sol e encontramos com ele. Rio de Janeiro é assim, né? Cada esquina que você passa, você encontra uma celebridade. Rio é famoso, eu acho, por ser uma das cidades mais bonitas. E certamente é. Eu acho que é. É isso. Acho que a gente já falou demais. Já deu pra vocês saberem exatamente como foi a experiência de um americano no Brasil. Demorou, mas tá aqui o vídeo. Se gostou, deixa aí o seu joinha, clica no dedão pra cima. Se inscreve no canal, porque a gente tá com aquele projeto de 20 mil inscritos até o final do mês de abril. Nós estamos chegando no fim do mês. Eu acho que não vai dar, mas não custa nada tentar. Então, indica o canal pra algum amigo seu que ainda não fez a inscrição dele. Ajuda ele a criar uma conta no YouTube, se por acaso ele ainda não criou uma conta. Porque aí fica fácil, né? Eu conto com a ajuda de vocês. Deixa o seu comentário e segue a Grande Maçã nas redes sociais. A gente tá no Facebook, no Instagram e no Snapchat. A Grande Maca, lá no Snapchat também. Tchau, todo mundo. Tchau, gente. Valeu. Até amanhã. Tchau. Então, Jesse, say hi to everybody. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Com vocês. Yes, tudo bem com vocês, ok? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Perfeito. Let's go. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Isso. Eu vou começar. Primeiro, o Jesse vai dar oi pra todo mundo, né? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu sei que vocês adoram quando ele fala em português, né? 10 dias no Brasil, certo? Sim. Ou em inglês? Em inglês, em inglês. 10 dias no Brasil. Até próximo. Até proxima, menos. Até proxima. Means... Até... Até... A-T-E? Até... 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 Até proxima. A próxima. Até... Até... A próxima. Uhhh... Não, não estou dizendo isso porque é muito difícil. Obrigado.